Eu estou no Global Agro Business Forum 2018 em São Paulo, converso agora com Glauber Silveira, diretor da ProSoja Mato Grosso. Glauber, momento de falar sobre o tabelamento do frete em relação aos produtores rurais. O que a ProSoja tem a nos falar para nossos usuários? Primeiro que a gente é contra o produtor do Mato Grosso, quer dizer, a ProSoja de maneira geral do Brasil inteiro, seja Mato Grosso, Goiás, a ProSoja Brasil, ela é contra o tabelamento do frete, porque nós apoiamos o livre mercado, fica difícil para você tabelar um frete, enquanto que a nossa soja é baseada em Chicago, quer dizer, você não tem uma tabela de soja, você não vende soja, nós estamos falando de commodities, de um produto que é aberto. O tabelamento, ele tira a competitividade da gente, por quê? Porque você simplesmente coloca uma tabela e está fixando um preço que não é real, que aquilo tem uma variação muito grande e vai variar de acordo com o mercado. No momento você pode pagar mais no frete, no momento você pode pagar menos, depende de qual a sua rentabilidade e assim por diante. Então, com certeza, isso prejudicou, nós ficamos aí 40 dias, 45 dias sem negociação de soja nenhuma, agora as negociações começaram novamente, isso atrapalhou muito a produção, principalmente no caso do frete de retorno, o que tem impactado muito hoje, é importante, que se chama de frete de retorno. O que é isso? É como se você fosse pegar um táxi na cidade, você vai para um lugar e o taxista vai ter que voltar. Então, quer dizer, se ele pegar um, qualquer, se ele conseguir um dinheirinho para ele voltar, para que seja para pagar o combustível, já ajuda, entendeu? Era isso que acontecia no caso do tal do frete de retorno. Com o tabelamento, você paga o valor cheio para ir e paga o valor cheio para voltar, o que não era uma realidade. Então, isso prejudicou, principalmente no impacto no fertilizante, que foi muito grande, isso onerou demais, então o fertilizante ficou mais caro, isso vai tirando renda, pode acontecer do produtor colocar menos fertilizante, a gente também ter uma menor rentabilidade na safra futura. O que é importante frisar é que esse tabelamento de frete, ele vai impactar muito, daqui a um ano, as pessoas não estão sabendo isso, mas isso vai impactar, seja no leite, seja no iogurte, seja, por exemplo, no feijão, seja no arroz, na cesta básica, de uma maneira geral, vai estar impactando. No setor da soja, muito, e no setor da safrinha, que é o caso do milho do ano que vem, pode impactar muito mais ainda, porque se você, o produtor, vai ter uma menor renda agora, ele acaba investindo menos também na safra de milho. Muitos produtores que já estavam com certa dificuldade, que o país, as pessoas não entendem, o país, ele está em dificuldade, todo mundo está muito apertado, e o produtor também está, principalmente o pequeno e o médio. Esse tabelamento de frete prejudica muito, porque o grande produtor, aquele cara que é um mega, esse cara, ele tem um poder de negociação muito grande, ele tem até transportador, entendeu? Agora, aquele produtor pequeno, realmente, ele vai, muitas vezes, vai sair do mercado. Glauber, tu comentaste que os impactos serão maiores no próximo ano, mas hoje a gente já consegue ver alguns impactos mesmo, que pequenos? Claro, não, a gente já está vendo, como é o caso, para você ter uma ideia, por exemplo, o preço de tudo subiu, seja da soja, seja do milho, subiu para o consumidor, e a questão é que o produtor não subiu, não é que o produtor, o preço ficou mais caro, mas o produtor está gastando mais com frete, então a renda do produtor está sendo menor, então o produtor que deveria estar recebendo, vamos supor, lá no Mato Grosso, muitas vezes R$ 22,00 na saca de milho, ele não está recebendo, está recebendo R$ 18,00, porque esses R$ 4,00 está sendo um acréscimo a mais de frete, que teve impacto. Agora, para quem está comprando milho, está pagando mais também, entendeu? Então, por isso que a gente está vendo todas essas granjas aí com dificuldade, mesmo o pessoal de leite quebrando a parte de granjas, várias granjas no Brasil aí, a gente viu o exemplo da BRF, o que aconteceu, então fechou lá no Mato Grosso, fechou lá em Campo Verde, está fechando ali também em Mineiros, em Goiás, então são reflexos muito negativos disso, ou seja, o governo, quando ele não atrapalha, é muito bom, agora quando o governo entra e bota o dedo assim, ele faz um estrago, que é esse estrago que ele fez agora. Eu conversei com Glauber Silveira, que era diretor da Associação de Soja e Milho do Mato Grosso. Eu sou Aline Merladete, para o Portal AgroLink.